Já estamos de volta e você já enfrentou uma situação delicada? Quando aquela pessoa chata chegou perto de você? O significado da palavra inconveniente é inadequado, indiscreto, impróprio, inoportuno, ou seja, chato. Eles estão por toda parte, seja no trabalho, na escola e até mesmo no ambiente familiar. O inconveniente não tem desconfiômetro. É o tipo de pessoa sem a menor consciência de si e do ambiente que o cerca. O inconveniente costuma fazer comentários rudes sem ligar a mínima dos sentimentos dos outros. Mas, para falar melhor desse perfil e como lidar com essa pessoa, que eu recebo nossa consultora de etiqueta, Célia Leão. Tudo bem, Célia? Tudo bom. Difícil essa colocação, né? Porque o chato... Só rezando. É, é complicado, porque ele chega e o significado que nós falamos, ele é o tempo todo inconveniente. Como se livrar dessa pessoa? Como lidar com essa pessoa? Pois é, o chato é aquele que não consegue enxergar nada além do seu próprio umbigo, né? Como lidar com essa pessoa? Hoje mesmo eu estava escrevendo. Eu postei um texto dizendo que eu sou muito direta sempre, tá? E a frase que me inspirou esse texto dizia mais ou menos o seguinte. Era uma frase do Churchill, que dizia, ter tato é você conseguir mandar uma pessoa ir para o inferno e a pessoa ficar louca esperando pela viagem. Então, assim, pois é. Eu acho que o chato, de vez em quando, precisa ser enquadrado. Com delicadeza, né? Porque o que acontece é assim. Particularmente a gente aqui no Brasil, né, Sula? Você não fala, não fala, não fala. E quando você fala, você explode. Ah, então, a Páscoa está chegando, né? Daqui a pouco tem Páscoa, reunião de família. Em toda reunião de família tem o chato, né? O chato bebe muito. O chato é aquele que cobra os outros, mas ele não faz, né? Porque você não ligou para mim, mas ele não liga para você também. Mas, gente, o telefone tem técnica igual dos dois lados, né? Exatamente. Se você quer falar comigo, liga para mim. Então, o chato cobra. Eu acho que o chato, vamos dizer, a inspiração dele começa o quê? Na falta de assunto. Pois é. Que é exatamente isso. É verdade. Por que você não me ligou? Na verdade, ele não tinha como introduzir, começar a iniciar uma conversa e aí ele quer ser, às vezes, ou super simpático e que se torna chato. Também. Que a palavra inconveniente, acho que traduz realmente tudo isso. O que é o chato. Tem o chato que ele é, vamos dizer, o que não tem assunto. Tem o chato que quer ser o íntimo. Então, ele conhece tudo da sua vida. Não é? Então, vocês, né? Figuras públicas, devem sofrer um pouco mais. Então, dica para os fãs, né? Eu acho que todo artista adora aplausos, né? Todo artista, puxa vida. Gosta de estar com o público, porque se propõe a ter uma vida pública, né? Exatamente. Ah, então, né? Mas assim, gente, vamos ter esse mancall, né? O celular, a fotografia, posso tirar uma foto? Se você pedir e a sua deixar, você pode. Sem pedir, você não pode, né? Se ela estiver almoçando, você não vai dizer que você gosta dela, né? Ela tem o direito de almoçar do mesmo jeito que você tem, né? Então, desagradável, é chato, ele é duro, viu? Chato, infelizmente. E que isso pode acontecer, até, não necessariamente apenas com a pessoa pública, com o seu chefe, né? Que, assim, aquele chato que, vamos dizer, seria o puxa-saco, né? O puxa-saco se torna um chato. Todo puxa-saco é chato. É verdade. Porque ele é inconveniente. E em momentos inoportunos. A tradição é inconveniente, inoportuno. É verdade, né? Então, por que que ele se torna, o que a gente deve observar, se você não quer se tornar um chato... Eu diria o seguinte... Não criar situações inoportunas. É. Não seja uma visita chata, não seja um vizinho chato, né? Um outro exemplo que a gente pode citar, visita de hospital. Pois é. Primeiro que já começa, que eu acho que não tinha que ter, né? Porque é o momento que você está na sua intimidade, né? Mas então... É aquela coisa familiar, é o momento, né? Pois é, mas ó... Ou realmente de quem tem muita intimidade. Visita de médico, tá? Então, você vai visitar um amigo no hospital, né? Primeiro, liga lá e pergunte se ele está querendo receber visita. Pra você não ser chato, tá? Pra você ser elegante. Segundo lugar, né? A expressão visita do médico... Por quê? Porque o médico... O médico entra e sai. O médico quando visita os pacientes de manhã, exatamente, é isso aí. Então, é assim, visita de hospital, 15 minutos, gente. Mais de 15 minutos, você vira um chato, tá? Então, uma amiga que se operou, alguém que teve um bebê, não deu tempo de ir no hospital, você vai na casa dela, ó... Mais de meia hora, você não nem se torna um chato. Passou da conta, né? Exatamente. Ela amamentou, ela às vezes teve uma noite complicada com o bebê, bebê com cólica, não dormiu, e você querendo bater mais um papinho, né? Pois é. Naqueles 5 minutinhos que o bebê dormiu, que ela podia descansar. Ninguém merece, né? Eu acho que em todas as situações, por exemplo, o chato no trabalho, né? Você está concentrada lá no seu trabalho no computador, puxando assunto. O chato chega e ele beija todo mundo, gente. Quando ele acaba de beijar, está na hora do almoço, já. O chato é um enrolador. O chato é pouco produtivo. Não, é verdade, né? É, tem que observar. Tá louco. Gente, muita fé, viu? Eu vou agora fazer o outro lado. Tem como ajudar um chato a deixar de ser chato? Tem. Tem? Entendeu? Você pode falar abertamente, olha, você tem reparado que esse tipo de atitude... Tem como... Eu acho que você deve. Mudar essa situação chata. Aliás, eu acho que é legal a gente falar disso, porque, Sula, não necessariamente aquele que me adula, me agrada ou me faz crescer. De vez em quando, crítica é bom, tá? Então, é impressionante, né? Como a gente, de um modo geral, recebe crítica com a pedra na mão. Não, né? Qualquer que seja o comentário, elogioso ou crítico, eu acho que a gente tem que ouvir, né? Se falar fosse mais importante que ouvir, a gente tinha duas bocas. Não é o caso. Então, ouça. Eu acho que é mesmo. Não necessariamente só aquele que me agrada é meu amigo, tá? De vez em quando, um amigo que me puxa a orelha, ela me fazia um grande favor. Mas como fazer isso, né? Isso. Como corrigir um chato? Ou como corrigir um filho, né? Ou como corrigir pessoas, né? Faça isso de maneira mais privada, entendeu? Convida esse chato pra um cafezinho, entendeu? Você e ele. De uma maneira amorosa. É, eu acho que sim, entendeu? Olhando no olho da pessoa, entendeu? Eu dizia, puxa vida, você tem um colega que tem mau hálito, você tem um colega que tem um cheiro de suor. Tem que falar, gente. Você não vai deixar essa pessoa exposta. Então, você tem uma pessoa que é muito chata. Tem que falar, entendeu? Olhando no olho dessa pessoa. E acho que assim, as palavras da gente, né? Ou palavras são mero instrumento das nossas reais intenções. Ah, então. Se o chato estiver aberto àquilo, ele vai entender que o teu objetivo é ajudar, né? A tua intenção é ajudar. Adotar uma nova, vamos dizer, conduta de vida, né? Acho que é tão bacana. Adotar esse conselho aí, né? No primeiro momento, pode até não gostar de ouvir. Mas é o que você falou. Se você fizer com o olho no olho e com a intenção... Com a boa intenção. E ele detectar exatamente isso. Exatamente. Perceber essa boa intenção, pode até que se torne... Aí a pessoa... Você revelar nele... Ele virar a pessoa mais alegre do escritório. Virar a pessoa mais alegre, virar uma pessoa mais adequada. De repente, virar uma pessoa extrovertida, um grande comunicador, né? Tem um ditado popular que diz, né? Que o jogo só termina quando o juiz apita o final. Tá? Então, até o final da vida. Acho que só não muda quem não quer, tá? Estamos nessa vida pra aprender, né? Então, abrir mais os nossos ouvidos e, de fato, receber crítica de um outro jeito. Acho que sem tanto preconceito. A crítica, de repente, pode ser uma ferramenta que te faça melhor, né? Mas, de repente, essa pontada de dedo é uma boa, né, Silvia? Porque faz o chato acordar. Não é? Começou a matéria chato, termina a matéria bonzinha. Fizemos a nossa parte. É isso mesmo. Obrigada mais uma vez, Sérgio. Obrigada pelo convite. Com certeza, sempre com um assunto pertinente que... Aí, né? O que era chato ficou super bacana e super simples. Simpático, né? Obrigada, querida. Muito obrigada. Bom, agora...